Não desanimes, não se desesperem, essa prova vai passar Isso foi permissão de Deus, pode acreditar Tudo que Ele faz é perfeito e Ele sabe trabalhar Foi preciso esse processo pra Ele te honrar Ele vai te usar pra vidas resgatar, Ele vai te usar pra bênçãos entregar Ele vai te usar, milagres vão acontecer, passe hoje esse vale só pra você ver Ele vai te usar, tempos de crises vão passar Ele vai te usar, por aí renovo vai chegar Ele vai te usar, vai ter surpresas que nem você vai entender E além de te usar, ainda tem bênçãos pra te entregar Eu te uso e vou cuidando da tua casa Eu te uso e ando contigo de mãos dadas Eu te uso, os teus celeiros vão enchendo Deixa comigo que eu cuido do teu casamento Sabe aquela vida que pede pra eu salvar Conta nos dedos, pois você vai contemplar Que a cada passo teu pra mim não é em vão Eu já falei, tá decretado Anda comigo, tá bem guardado E naquele dia da ressurreição Vou dar a cada santo O seu galardão Não desanimes, não se desespere Essa prova vai passar Isso foi permissão de Deus Pode acreditar Tudo que ele faz é perfeito E ele sabe trabalhar Foi preciso esse processo Pra ele te honrar Ele vai te usar pra vidas resgatar Ele vai te usar pra bênçãos entregar Ele vai te usar Ele vai te usar milagres vão acontecer Milagres vão acontecer Passe hoje esse bar e só pra você ver Ele vai te usar tempos de crises vão passar Ele vai te usar cura e novo vai chegar Ele vai te usar vai ter surpresas Que nem você vai entender E além de te usar E além de te usar Ainda tem bênçãos pra te entregar Ele vai te usar pra vidas resgatar Ele vai te usar pra bênçãos entregar Ele vai te usar milagres vão acontecer Passe hoje esse vale só pra você ver Ele vai te usar tempos de crises vão passar Ele vai te usar por aí novo vai chegar Ele vai te usar vai ter surpresas E nem você vai entender E além de te usar Ainda tem bênçãos pra te entregar Eu te uso e vou cuidando da tua casa Eu te uso e ando contigo de mãos dadas Eu te uso e os teus celeiros vão enchendo Deixa comigo que eu cuido do teu casamento Sabe aquela vida que pede pra eu salvar Conta nos dedos pois você vai contemplar E a cada passo teu pra mim não é em vão Eu já falei, tá decretado Anda comigo, tá bem guardado E naquele dia da ressurreição Vou dar a cada santo o seu galardão Naquele dia da ressurreição Vou dar a cada santo o seu galardão